Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, inscrevendo o meu canal, nada melhor do que encerrar o ano de 2019, agradecendo a todos vocês e dando a demonstração em um dos maiores jardins que eu consegui concluir este ano. Está um pouco meio chuvoso hoje, aliás chovendo bastante, vemos o lago aqui, os peixinhos, o Jardim Vertical com as salambaias, grumelhas, temos aqui na frente, bem florido, o arco lá na frente, muito lindo, desejo a todos meus inscritos do meu canal, um novo ano de paz, prosperidade, de muita saúde, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.